Bom, para falar um pouquinho sobre design, falar um pouquinho sobre direção de arte, cinema, quadrinhos, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Eloar Guazelli, gaúcho, radicado em São Paulo, e que tem feito um trabalho muito legal nas mais diversas áreas do traço. Eu quero que ele comece, então, se apresentando um pouco, falando um pouquinho, Guazelli, dessa tua trajetória. Conta um pouquinho para a gente a tua história com o desenho, com o design. Eu vou resumir um pouco, porque agora já são quase 30 anos, já são 30 anos de carreira. Comecei cedo, com 6 anos, mas já são 30 anos nessa... Eu sou um artista brasileiro, acho que essa coisa de atuar em várias frentes, às vezes, nasce da necessidade um pouco. Também tem do temperamento, que também não dá para violentar demais. Então, eu sempre gostei de desenho de humor. Estou muito feliz de estar em Piracicaba, por exemplo, que é um lugar que sempre me tratou bem. Eu ganhei quatro vezes o salão de Piracicaba, é uma das coisas que eu gosto. Eu comecei a minha carreira, vamos dizer, colocar o meu trabalho na roda para os colegas, nos salões de Piracicaba. Então, começou aqui, não é para terminar, está passando por aqui, mas eu fico muito feliz. Depois, eu trabalho com um desenho de animação que é o Rio Grande do Sul e o São Paulo, muito forte. Sou gaúcho radicado em São Paulo, estou há 14 anos lá. Meus filhos nasceram lá, mas torcem para os times de origem, espero. Então, eu estou ampliando agora meus horizontes. E eu trabalhei 30 anos, comecei com o Otto Guerra lá no Rio Grande do Sul. E, mais ou menos, uns 20 e pouco anos, ele me chamou de novo para fazer esse longo, até que é esborno. Também, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é um polo de quadrinhos. Então, eu comecei fazendo quadrinhos com uma revista chamada Kamikaze. Virei também essa profissão que ninguém ainda, não está oficialmente reconhecida, mas está moralmente reconhecida, mais do que isso, super premiada, que é o quadrinho brasileiro, que vive um grande momento hoje. Sou professor e também atuo na área de direção de arte e ilustração editorial. Então, virando, foi um processo natural, mas que me ajuda muito a sobreviver em economias oscilantes, como as economias dos países hoje emergentes, antigos terceiro mundo. Mas eu sinto muito prazer em transitar. Eu gosto, na verdade, do desenho, eu gosto do traço. Antes de nós conversarmos, e você comentou que o cinema está muito mais próximo dos quadrinhos do que a coletividade imagina. Fala um pouquinho sobre isso. Eu dou aula, um dos meus ofícios é dar aula, e não só por dar aula, mas a gente estuda muito pra dar aula. Eu tenho, e também como pesquisador, eu esqueci de dizer que eu fiz o meu mestrado na USP, sobre o Zé Carioca, do grande Canini, que é um grande artista gaúcho, recém-falecido, um amigo. E estudando o quadrinho, a gente vê aquele irmão gêmeo do cinema, aquele, vamos fazer uma coisa meio rocambolesca, de folhetinha, o irmão gêmeo que nasceu, foi maltratado, foi jogado no porão. E por que isso? Porque o quadrinho é vítima de um preconceito muito grave, que graças a Humberto Eco e outros gigantes, a partir da década de 60, isso aí, o que o público já tinha determinado, foi sendo desmanchada essa visão, mas ela ainda persiste, às vezes até no meio acadêmico, infelizmente, a gente vê isso, a gente vê grandes conquistas, né? Mas, porque o quadrinho é muitas vezes julgado como se ele fosse só uma face da indústria cultural mais rasteira. Mas isso aí vale para o cinema também, quer dizer, eu gosto muito do Chuck Norris, eu gostaria de dizer que eu gosto, pelo lado folclórico, mas assim, o quadrinho é julgado como se fosse sempre um cinema do Chuck Norris. E você vai ter, e aí é que é o problema do preconceito, quando você estuda quadrinho a fundo, você vai ver que o quadrinho participou da Revolução Chinesa, o Mao Tse Tung usou o quadrinho, o quadrinho participou das revoluções da contracultura dos anos 60 na Europa, o quadrinho fez a luta de resistência à ditadura na Argentina, o tão celebrado cinema argentino, realmente é um grande cinema, e a qualidade dos seus roteiros vem não só da literatura, vem, e aí tem a questão das pessoas ignorarem, de uma tradição de quadrinho de altíssimo nível, e onde a face mais trágica da ditadura argentina é que o maior roteirista argentino, que é um dos maiores roteiristas de todos os tempos, em qualquer área, ou seja, como roteirista, que se chama Westerheld, ele foi morto com as quatro filhas, sendo que duas grávidas também foram mortas na tortura. E esse cara, ele é o símbolo da cultura argentina, não há um cineasta argentino que não preste um tributo a ele. Inclusive tem uma disputa muito grande para se filmar um clássico dele, que é o Eternauta. Então você vai ter qual quadrinho? Vai ter Valentina, você vai ter o quadrinho europeu. Eu gosto, eu acho importante o quadrinho americano, e esse quadrinho comercial, o Marvel, eu acho muito interessante, não é a minha praia, mas ele conseguiu uma coisa que, sob certos aspectos, é negativa, quer dizer, ele criou uma imagem que o quadrinho é só aquilo. E eu acho muito bem feito, muito bem executado, mas as pessoas passaram a ter um estereótipo, e que elas não levam isso para o cinema. O quadrinho pode ser tão vulgar e tão maravilhoso quanto o cinema. Então eu uso essa metáfora do irmão gêmeo, porque o quadrinho ajuda a criar a gramática do cinema. Se você for estudar cinema e não conhecer quadrinho, desculpe, eu tenho sérias reticências com relação à profundidade do seu estudo. Se você não estudar um sujeito como o Whindersson McKay, que é o pioneiro da animação, ele é também o pioneiro da criação de uma gramática dos planos de quadrinho, lá em 1905. Então a relação é muito mais profunda do que se imagina. E eu estou aqui, inclusive, em Piracicaba, fazendo um trabalho que mistura essas duas linguagens. Eu queria, inclusive, falar um pouquinho sobre uma das coisas que trouxe a Piracicaba, foi uma oficina que faz essa relação. Fala um pouquinho sobre isso. Essa é a oficina aqui no Sesc, que é uma grande iniciativa, eu acho uma coisa muito legal, o Chico me trouxe e ele concebeu. Eu estou trabalhando sobre o roteiro de um cineasta penambucano, o Cavalcante. Eu até falei para a minha mulher, olha, conhece esse cineasta? Não, não conheço. Pois é, ainda não, né? Porque o cinema de Pernambuco é tão bom, que assim, se você não conhece, eles já conhecem lá e daqui a pouco o cara está estourando nacionalmente. Então eu estou trabalhando sobre um roteiro, estou adaptando para quadrinhos, um roteiro, que é um processo que a gente poderia estar fazendo um storyboard também, se eu fosse trabalhar com o cinema. E a partir daí eu estou fazendo um diálogo, eu chamei até essa mini oficina, de diálogos, cinema, quadrinhos e production design. A casa lá do cara, que é a carteira. Ela está aqui, olha. Ela está aqui, olha. Mas poderia estar fazendo uma adaptação para o cinema, fazendo um storyboard, que é uma peça fundamental. Eu acho que nós temos hoje no Brasil um grande momento, acho que é um grande momento, sempre com as reservas pode ser um grande momento e o mundo acabando, mas eu sou um otimista, pessimista, uma hora vai mudando, mas eu vejo que na área do audiovisual, em particular da animação e também nas artes gráficas, o quadrinho brasileiro, é um momento muito interessante, de muita gente nova produzindo e a gente deixando um pouco aquela situação de latifúndio, aqueles poucos grandes autores com grandes vendas e depois um monte de autores independentes, maravilhosos, mas praticamente desconhecidos, nós estamos mudando isso do quadrinho. E no cinema de animação, eu acho que hoje nós atingimos um grau de maturidade técnica e de qualidade, que modéstia à parte, depois a gente pode falar sobre esse filme, eu acho que esse filme representa. Eu não falo de nada que não se sustente, porque nada mais vergonhoso que fazer um elogio para uma obra e contrastando, é a famosa antipropaganda. Bom, aproveitando então essa tua fala sobre animação e sobre o momento que a animação vive no Brasil, eu queria que tu falasse um pouco também sobre essa experiência de trabalhar a direção de arte numa animação, como é o caso do Até Que a Esbória Nos Separe. Eu tive a oportunidade de assistir, foi um dos motivos que te trouxe a Piracicaba, também foi exibir o filme e realmente a qualidade técnica, do ponto de vista do áudio, do desenho, o roteiro, são todos muito bons. Como é que foi trabalhar nesse projeto? Bom, eu estou há 30 anos envolvido com o Otto, a produtora do Otto, que é o Otto Desenhos, é uma produtora gaúcha, eu acho que o Rio Grande do Sul é um grande polo de animação, depois eu posso até resumir isso. O Otto me chamou, sou bastante grato, porque ele sabe montar uma equipe, modéstia à parte, e ele tem ao lado dele a Marta Machado, que eu considero uma das melhores produtoras do país, e eles têm assim uma alta qualidade, eles demonstram alta qualidade técnica, nada é perfeito, mas alta qualidade técnica, que a animação atingiu hoje. montaram um casting, o Otto fez a co-direção com o N. Torrezan, que é um dos brasileiros mais bem colocados hoje lá fora, ele está ligado ao Bob Esponja, e também faz storyboard para a Pixar, não é para qualquer um, e ele trouxe isso para o filme, ele co-dirigiu o filme, ele trouxe a experiência da indústria lá fora, então, o Abu Janra, Fernando Atacar, Arlete Salles, eu vou esquecer nomes, é horrível citar, mas é um elenco de altíssimo nível, que eu tive a honra de integrar, eu trabalho há 30 anos com o Otto, ele sabe disso, porque eu comecei na animação com o curta chamado Reino Azul, que já começou bem, começou com o meu maior prêmio, o meu maior prêmio é na área de direção de arte, muita gente até por atuar em várias áreas, nem sabe disso, nem sabe talvez que a maior galardão, vamos dizer, é o meu prêmio, é o coral no Festival de Havana, que não é um prêmio fácil, e eu consegui com, é um prêmio de design, é um prêmio de desenho, é um prêmio pelo Reino Azul, que é um filme que o Otto usa como referência, o Otto está naquele livro do Animation Now, que tem os 100 maiores de animação no mundo, pode ter gente legal fora, mas quem está ali é muito bom, e três artes que estão ilustrando, são do Reino Azul, eu concebi como diretor de arte, então, o Otto sabia disso, ele me ligou há umas 11 da noite, há uns 6, 7 anos atrás, disse, olha, agora está disposto a fazer um Reino Azul agora longa, pelos próximos três anos, três anos eu acho que é o prazo americano, depois a gente vai ver que no Brasil é muito mais complicado, é que nem a casa do pobre, né, que vai construindo aos poucos, o fato é que foi feito um grande filme, eu considero um filme impecável, pelo fato da produção do filme ser uma produção pós-moderna, quer dizer, tinha roteiristas, tem grandes roteiristas, que é o Thomas Creus e o Rodrigo John, um estava na Alemanha, o outro no Rio Grande do Sul, a equipe no Rio Grande do Sul, o co-diretor em Los Angeles, e a direção de arte em São Paulo, quer dizer, uma produção toda pós-moderna, fantástica, criar protocolo de entendimento, funcionou muito bem, e funcionou de uma forma meio louca, porque eu fui ver a versão final do filme, eu sempre recebi animatics ao longo do filme, e em Gramado, e em Gramado eu fui apresentado ao N. Torresan, no café da manhã, no dia da sessão, um sujeito com quem eu trabalhei quatro anos, profunda admiração e tal, e fui conhecê-lo lá, mas não importa, o que precisava era conhecer o trabalho, e em Gramado, a gente já começou com a premiação, a honra, né, ganhar a direção de arte, de tudo, a direção de arte não tem um compartimento, e a gente ganhou o prêmio do público, que foi se repetir na Mostra São Paulo, quer dizer, o melhor prêmio para um produtor era o prêmio do público, e eu ganhei esse prêmio de direção de arte, junto com a Pilar, né, então, quando eu fui ver o filme, na primeira sessão, eu estava preocupado, você falando com a minha parte, né, e aquele medo, o festival e tal, depois, quando eu vim aqui em São Paulo, e nas outras vezes que eu estou exibindo o filme para testando plateias, vocês foram cobaias, a gente estava fazendo um trabalho de divulgação, e eu fui percebendo cada vez mais o trabalho dos outros, e eu sou, claro que suspeito, porque estou envolvido, mas vocês têm que confiar na minha maturidade, e assim, eu assino embaixo desse filme, e eu assino embaixo do trabalho dos outros, assim, um trabalho lindo de roteiro, o filme se segura, você pode dizer até, não gosto do gênero, agora não pode dizer que o filme não está bem feito, muito bem feito, acho que eu sou suspeito, mas também sou suficientemente maduro para dizer que é um dos melhores filmes já realizados no Brasil, e ponto, não vou separar em animação, não vou separar, eu não vou transformar ele num gueto, num nicho específico, ele é um filme que envolve o público, e até agora, ainda bem, eu estou sendo seguido pelo público, que é o mais importante para mim, as pessoas se envolvem, nesse público inclui, até surpresas, como meu filho de quatro anos, que não é o público-alvo do filme, apesar do filme ter só uma malícia ingênua, ele não é, eu leio esse filme muito como um asterix, que é uma coisa que você lê quando é pequeno, mas depois tem um milhão de sutilezas, quando você é pequeno, você gosta de ver só o Obelix batendo nos romanos, e acha aquilo legal, e é bem desenhado. Quando eu fiz uma sessão teste, e o meu filho viu, e viu do começo ao fim, eu estava nervoso, ia de um lado para o outro, na vila onde eu moro e tal, a gente botou um telão, e ele ficou até o fim, eu disse, nossa, aprender a atenção de alguém de quatro anos, é mais complicado, ele não tem a menor obrigação de me agradar, aliás, não me agrada muito. Passou-se uns dias, e eu estou em Florianópolis, e ele se vira para mim, e para uma moça, estou no estacionamento, tem uma moça muito bonita com o namorado, e ele disse, moça, eu te amo. Eu disse, nossa, o que é isso? Eu estou loucamente apaixonado por você, ele tem quatro anos, eu estou perdidamente apaixonado de amor por você, eu vou morrer de amor por você, a moça olhando, eu disse, os caras são bombalhéu, que ele brunca com o meu filho. Ela riu, foram embora, e ele caiu a ficha, ele estava fixado no personagem do Pletskaya, ele achou o Kral nos burro, ele não gosta do Kral, e ele ficou fixado no personagem do Pletskaya, tocou ele, ele não é o público-alvo. Então, eu disse, não, mas o filme é muito forte, o filme tem uma força, e essas exibições, para resumir, que eu estou fazendo, que são exibições teste, que eu estou usando em aula, às vezes, ou nessa, eu trouxe aqui nessa mini oficina, e sempre procurando fazer com qualidade, é porque se não é brasileiro, é uma guerra, você tem que disputar as salas. Então, assim, e é o que eu digo, eu estou dizendo para todos que viram, que tiveram o privilégio de ver em Havan Premiere, como em vocês, divulguem, divulguem, porque nós temos uma batalha daqui a pouco, o filme vai ser lançado, não sei, abril, maio, não domino o cronograma, mas é para logo. Então, também é isso, a gente tem que preparar o público para a batalha das salas, mas eu acho que vai bem. É, e o filme tem, ele também sai num momento muito especial, ele, de certa forma, é quase que um tributo ao Nico, recentemente nós perdemos aí o Nico, o Nikolaevski, do Tangos e Tragédias, que tem a história retratada, o grupo tem a história retratada no filme, queria que tu falasse um pouquinho disso, quer dizer, não foi algo concebido, claro, mas que tem toda uma, traz toda uma carga emocional para esse momento. É uma tragédia, a perda do Nico, quem não conhece, perdeu, ainda tem tempo de ver, a parte da obra que ficou no legado, mas ele, entre outras coisas, a mais importante da obra dele, eu acho que é o trabalho nessa peça magnífica, chamada Tangos e Tragédias, que no Rio Grande do Sul, significa, na região sul, um sucesso de mais de, estava fechando 30 anos agora, em Cartaz, o que não é pouca coisa, e é muito conhecido pelos seus pares, pelos grandes artistas, e também pelas excursões que fizeram, não chegou a ser um conhecimento, assim, de público de massa, mas muita gente conhece, fora, não só do Porto Alegre, como do Brasil, eu sou meio estranho, o espetáculo está há 15 anos, há 30 anos, eu vi depois de 15 anos, porque eu tinha uma certa implicância, quando todo mundo fala de um espetáculo, eu fica dizendo, eu acabei indo ver em Buenos Aires, e foi a melhor coisa que me aconteceu, um evento de cultura em Buenos Aires, porque eu estava participando, você imagina alguém levar um espetáculo para a Argentina, que tem a palavra tango, é a mesma coisa que o pessoal, o pessoal ir de lá com o espetáculo chamado Samba, e não sei o que, eles foram com o pé atrás, naturalmente, deu um problema na coxia lá, um problema técnico, e o espetáculo atrasou, um deles, eu não sei se é o Nico, é uma dupla, que faz um espetáculo tipo de cabaré, eles são músicos maravilhosos, fazem uma mistura de humor, e de altíssimo nível, e um deles, com mímica, só colocou a mão na frente da cortina, ainda fechada, e com mímica, explicou para um teatro lotado, em Buenos Aires, em Buenos Aires, uma das capitais do mundo, o que estava acontecendo, o teatro veio abaixo, então eu vi, pasmo, que antes de começar o espetáculo, ele já tinha, literalmente, na mão, o público, eu disse, nossa, esses caras são dementes, e sair, o espetáculo termina, quando termina, vai todo mundo para a rua, quem viu, viu, quem não viu, perdeu, vão para a rua, eles vão tocando, a gaita, o bandoneon, o que seja, e o violino, e eles fecharam uma das ruas, duas pistas da Corrientes, que é uma avenida muito grande, e o pessoal ficou uma hora e meia ali, e só foi embora, porque eles decidiram exaustos em encerrar, e eu disse, nossa, esses caras são os monstros, por uma maravilha, maravilhosa coincidência, depois teve a adaptação do Edgar Vazquez, tem grandes artistas, o Levitin, que é um dos criadores, fez o roteiro, para quadrinho, o Edgar Vazquez, eu tenho que fazer esse preito aqui, ele só não faz a direção de arte, porque a direção de arte é muito específica, eu acho que, quem não sabe o que é a direção de arte, se entrar, principalmente no longa, vai pedir para sair, porque você não é só desenhar bem, é ter animadores na cola, e você fugindo o tempo todo, e correndo contra o tempo, se não, o Edgar é um grande artista, estão grandes artistas ao redor desse espetáculo, o Otto me chamou para fazer a direção de arte, e infelizmente agora, o Nico, que é o protagonista, que é o maestro Kletzkaia, faleceu, fazem 15 dias, e foi um trauma, é uma perda imensa para o Rio Grande do Sul, para o teatro brasileiro, para a cultura, eu perdi um grande amigo, e o que é estranho, é que o filme vai ser lançado um mês, eu acho, e acho que é o maior tributo que a gente pode fazer, por um lado, até a gente, é ruim isso, porque evidentemente, além da tragédia, a gente não vai saber o que significa, o que vai levar as pessoas ao cinema, vai ser uma comoção, e ao mesmo tempo é emocionante, eu estive aqui, quando eu mostrei o filme, eu me dei conta, foi a primeira vez que eu vi o filme, depois do falecimento do Nico, e eu não vou contar tudo, mas tem uma série de coisas terríveis, que o filme mostra que são absolutamente emocionantes, ele cantando algumas músicas, que vai ser muito difícil de lidar, e ao mesmo tempo é a maior homenagem que pode ser feita, uma tragédia é isso, uma tragédia traz tantas leituras, que ao mesmo tempo que vai ser extremamente triste, é maravilhoso que exista esse filme, primeiro porque é uma forma também de eternizar, eu acho que a grande obra deles, a conjunta dele e do Ike, é no teatro, e quem viu ali, acontece o teatro, acontece ali, tem registro, bacana, mas não é a mesma coisa, no filme a gente conseguiu traduzir, então acho que a gente eternizou, de alguma forma, a obra do Nico, eu acho que é uma homenagem maravilhosa, que a gente absolutamente detesta ter feito, mas já que está feita, eu acho que também tem essa leitura, eu acho que vai ser fantástico ver, e a dimensão que as pessoas talvez tomem, é de perda, trabalho maravilhoso, e a pessoa que fez esse trabalho maravilhoso não está aqui, ainda bem que ele viu em Gramado, vamos falar de premiações, por exemplo, eu ganhei prêmios muito importantes na minha vida, já ganhei um coral em Havana, já ganhei aqui Piracicaba, já ganhei aqui Quito em Gramado, eu acho que prêmios são importantes, realmente ajudam a gente, inclusive com os clientes, na relação com os clientes, agora, o maior prêmio que eu ganhei na minha vida, são os elogios dos meus pais, quando um Laerte, um Jaguar, chega e me chama no canto e diz, seu trabalho é maravilhoso, para mim isso aí, eu troco por qualquer prêmio, e lá em Gramado, ainda bem que eles viram o filme, o primeiro prêmio que eu ganhei em Gramado, foi depois da exibição, um abraço emocionado do Nico e do Icky, não tinha ideia, inclusive da dimensão que o senhor ia adquirir, e eles dizendo parabéns, quer dizer, o artista pode ter até ciúmes, você tem toda uma coisa, parabéns, então ali eu estava premiado, então tem essa, é um filme que vem com uma força muito grande, e eu reitero, eu não advogo, eu já fiz trabalhos que infelizmente não deram certo, fiz outros trabalhos que a minha parte estava boa, o resto não acompanhava, então assim, eu tenho matura, aos 50 anos, a gente não nos permite mais, eu estou jogando sério, sem desmerecer os homens, estou jogando sério, então eu assino embaixo completamente desse filme, estou disposto a debatê-lo em qualquer lugar, eu tenho procurado os problemas desse filme, e é difícil, são pontuais, para mim são problemas pontuais, eu já identifiquei, não vou falar, eu tenho um amigo que quando vai apresentar trabalho para o cliente, começa mostrando defeito, ele é louco, é um grande artista, ele é louco, defeitos que o cliente não veria, então acho assim, as virtudes do filme são muito grandes, eu quero provocar mesmo o público, que vá a um desafio mesmo, para ver, e no momento em que a gente no país ainda tem essas questões de autoestima e tal, acho que é muito importante, sem patriotada nem nada, ver essa vitória que é a construção de um cinema e de uma arte brasileira de qualidade, isso é uma vitória, e tem muita gente envolvida nisso, alguns que já não estão mais aí, para a gente reconhecer, inclusive como carreira futura, se meus filhos quiserem fazer animação, eu não vou ficar assustado, vou ficar muito feliz, vou mandá-los para Porto Alegre, vou dizer para eles ficarem dois anos trabalhando lá com o Otto, e depois irem embora imediatamente, porque senão eles vão cair na farra, porque aquela cidade é perigosa. Para a gente encerrar, fala um pouquinho agora sobre, quem quiser conhecer um pouquinho mais o teu trabalho, como é que pode proceder, ver o portfólio. Bom, isso de conhecer o trabalho é importante, porque às vezes você, isso é o lado cruel do país, às vezes você faz coisas muito importantes, o perigo é ser barrado na entrada de um festival, porque você não é aquelas estrelas lá, é um cenário muito dominado pela indústria de massa e tal. Então, mas está fácil agora, está facilitando, acho que as coisas mudaram, eu tenho, a primeira coisa para abordar o meu trabalho, eu moro em São Paulo, e tem um estúdio lá, onde eu faço oficinas, mas para chegar em mim, eu uso essa ferramenta, que é o Facebook, para trabalho, incrivelmente, hoje para a divulgação, se conseguiu ferramentas que facilitaram muito. Então, assim, eu quero público. Como eu até publico na Folha de São Paulo, o Ilustro Corsalete, que é um cara muito legal, adoro, mas é pontual, domingo sim, domingo não, mas para conhecer mais o meu trabalho, nessa era que as coisas estão se deslocando, eu posto no Facebook, o Facebook tem esse retorno rápido, é como, o desenhista tem muita inveja, eu vou dizer às vezes do músico, o músico, a primeira coisa que o músico está tocando qualquer coisa, junta um monte de pessoas bonitas ao redor, o desenhista sempre junta a criança com o nariz sujo, isso é só uma brincadeira, mas eu tenho essa possibilidade de reproduzir, essa coisa de tocar até no bar, e ter o aplauso imediato, ou a vaia, mas acontece, então eu uso, eu posto ali, meus álbuns, o que tem de foto no Facebook, são os canários dos meus amigos, que em geral põem fotos ruins minhas, porque eu só ponho desenho, então ali, eu largo a zélia, as pessoas já estão acessando o meu trabalho, podem estabelecer um pré-diálogo, eu tenho um blog, eu estou mexendo no meu site, que é o Alemão Guazelli, que é um apelido alemão, vem lá do Rio Grande do Sul, Alemão Guazelli, que é uma ironia, porque eu tinha cabelo claro, numa família toda de bugre, que a gente chama, e com sobrenome italiano, com sobrenome italiano, mas o meu apelido lá é alemão, virou um disfarce ótimo, mas cadê o alemão? Saiu para lá, não sei quem é, mas é alemão, uma das minhas alcunhas, e essas oficinas, eu dou aula, então, a oficina é no meu estúdio, normalmente, e agora, dou aula no IED, em São Paulo, faço oficinas eventuais, como está acontecendo aqui, vamos dizer que eu estou disponível ainda, porque daqui a pouco a gente muda ou de país ou de cenário, eu estou aberto sempre ao diálogo, de colocar, porque a gente cresce muito nessa conversação, porque eu percebo que hoje no país tem uma preocupação muito grande e saudável da gente sair só do caráter intuitivo, que é a minha geração que foi criando do nada, e que é maravilhoso, mas agora o pessoal tem uma ansiedade de lastro, um lastro cultural, vamos ler livro, vamos ver filme, e essa procura, inclusive nos cursos, é interessante, o que eu vejo é que muitas vezes as pontas não estão, isso eu até muito agradeço essa oportunidade de falar, porque às vezes você tem grandes profissionais morando um do lado do outro, às vezes a escola não sabe, que, por exemplo, democratizou profundamente a produção, hoje a animação brasileira está em um patamar muito inédito, não é perfeito, sofre um monte de problemas, nós temos séries feitas, tem Peixona Alta, tem meu amigãozão, que é de um amigo do Andrés Lima, que saiu lá do estúdio do Otto, muitos anos atrás, então você vai ter que sair, os nossos filhos estão vendo séries que hoje são feitas no Brasil, isso aí, se eu falasse dos anos 80, era um absurdo, então esse tipo de coisa, mas ainda não caiu a ficha, que é uma gíria que eu acho que não sei quanto tempo ela vai durar, mas as pessoas não se perceberam ainda do potencial que a gente tem, por exemplo, de fazer filmes baratos, de baixo custo, e para isso tem que juntar as pontas, localizar esse profissional, então eu fico feliz, muito feliz com esse convite aqui do Sesc de Piracicaba, eu sou grato a todo mundo que me trata bem, eu acho que faz, é lógico isso, e eu acho que o que eu tenho que fazer, o meu dever é retribuir isso, divulgando um momento muito, muito, muito interessante da cultura brasileira, eu entendo todas as leituras dos problemas, acho que a gente já se debateu demais os problemas dos países, vamos continuar debatendo, mas é importante ter uma leitura calma, equilibrada, inclusive para romper um pouco só com esse complexo de, nós temos uma usina nuclear em um outro país aí, vazando no oceano, então nós não somos só os únicos que fazem coisas erradas e grandes coisas erradas no planeta, felizmente o Brasil não esteve envolvido, pelo contrário, no maior holocausto que aconteceu na história da humanidade, então que história é essa de vestir também as culpas e as dores do mundo, e os próprios grandes escândalos financeiros, estava vendo o escândalo da M. Brown nos Estados Unidos, e que inclusive boa parte dos envolvidos não foram punidos, quer dizer, então a gente tem que ter uma visão mais equilibrada das coisas, não sou um fanista oba-oba, me criei numa ditadura militar, então, mas sei, e é preciso que a gente tenha esse olhar para movimentos muito interessantes na cultura brasileira, e para finalizar, eu acho que tem ainda uma pequena aresta que eu vou provocar também, o preconceito que a gente encontra ainda com relação ao quadrinho, eu acho que existe um preconceito carinhoso, comprando uma briga que eu não posso, não tenho nem tempo, mas eu percebo que muitas vezes ainda tem um certo preconceito carinhoso, que eu chamo, com animação exclusivamente no Brasil, que é, ah, que legal, que bonitinho, mas é para um público determinado, que já traduz um outro preconceito, que é diminuir a criança, mas reduzir a isso, quando, como linguagem, como qualidade técnica, eu acho que esse filme, junto com o Menino e o Mundo, que está aí também, ganhando prêmios, e o Dias de Luta, não sei como falha a memória, mas são os três filmes brasileiros que se disputaram agora em Havana, eram os três filmes brasileiros que estavam disputando o coral em Havana, o Menino e o Mundo levou, quer dizer, quando está acontecendo isso no país, eu recomendo aos colegas do cinema, da cultura em geral, para tirar essa condescendência que eu não quero e olhar para o cinema de animação como simplesmente cinema e eu acho e vou assinar embaixo desse filme, até que a Esborna me separa e dá aula de desenho, lá, como um filme histórico, histórico, que inaugura também, junto com esses outros, um novo paradigma da qualidade do cinema. Isso eu assino lá. Ah, ótimo. Obrigado, Lola. Obrigado por nos receber aqui. Eu sei que tua agenda é bem corrida. Ele estava, inclusive, trabalhando enquanto a gente ajeitava tudo aqui, batia a luz, ele estava correndo para atender os clientes que o perderam, né, por três ou quatro dias e o tempo que ele vem nos brindar em Piracicaba. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E fica aí a dica, assista até que a Esborna nos repare, uma grande produção, uma produção brasileira com ótimo roteiro, ótima qualidade de som, de imagem, é uma direção de arte apuradíssima. E para você que pensa, que gosta da área e pensa em seguir isso como uma carreira, é uma grande oportunidade. O cinema de animação no Brasil realmente vem despontando e mostrando toda a força da criatividade e da qualidade do trabalho brasileiro. Um abraço. É um lindo dia de sol e hoje, na grande arena central da Esborna... Você já ouviu falar da Esborna? Um lugar onde as pessoas cultivam hábitos estranhos. ...